Se olhe, pouca distância para o camisa 8, de volta a equipe, com moral, carregando a faixa de cartão O Corinthians tem um pênalti aqui em Montilineu, Renato Augusto com o pé direito para a batida Concentração, capricha Renato, capricha a torcida, bota fé no seu pé direito, Renato isolou para fora Bateu para fora, Renato bateu por cima, o Danube está no jogo Caprichou, tirou demais, isolou, bateu para fora, o Corinthians teve a chance no pé do Renato Augusto Paulo Vinicius Coelho, o que faltou? O goleiro caiu de um lado, a bola foi para o outro, mas por cima Você já viu o que faltou?